Você mora em BH? Moro em BH. Veio pro Rio aqui, tá ficando em hotel ou volta hoje ainda? Não, não tenho trabalho de hotel. É, hotel não... Volto hoje. Volta hoje, é, pra não ficar nem em hotel. Porque quando fica em hotel isso aqui, não dá muito certo, né? É, foi assim, ó. A gente foi viajar, foi uma férias em família. A gente é quem? Eu, meu pai, minha mãe. Tá. E minha irmã. Tá. E aí a gente decidiu viajar, férias em família, né? Aquela coisa, né? Descansar. Meu pai trabalha muito, todo mundo empolgado. Decidimos ir pra Geri. Boa! Ceará gostoso. Lá, lá é incrível, lindo. E aí escolhemos um hotel, que era open bar, open food, um resort assim, maravilhoso. E aí aproveitamos, comemos, bebemos. E aí o hotel, tipo assim, tinha uma varandinha do lado da outra. Então o quarto era, tipo, do lado do outro. E era de frente pra praia. Bom. E aí tá, todo mundo se divertindo. Fomos dormir, né, tranquilos. Eu tava no quarto de casal com minha mãe e eu tava no solteiro, cama de solteiro, assim. Aí tá, fomos dormir. De repente, era mais ou menos três da manhã, eu escuto um grito. Minha mãe gritando. E aí meu pai falou, sai daqui, sai daqui. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu acendi a luz. Exorcismo. Aí porque eu acendi a luz, eu só vi um homem pelado na minha frente. Que não era seu pai? Não era meu pai. Dentro do teu quarto, Jotel? Dentro do nosso quarto. Um homem pelado, loiro. Olho claro. Um presentão. Maravilhoso. Não, assim, se juntar todos os meus ex, não dá um daqui. Maravilhoso. E naquela hora eu não sabia o que eu fazia, né? Eu tava assim, chocada, minha mãe gritando. E meu pai, sai daqui, sai daqui. Dava pra ver que ele tava meio bêbado. E ele falava, tipo, uma outra língua. Descobri que era holandês. Holandês? Dificílimo. Dificílimo. Falava holandês. Aí eu pensei, pronto. Minha mãe tem um amante. Meu pai acabou de descobrir. Tá puto. Um amante holandês. E um gato. Nas férias de família, ela considerou até família. Ah, vamos levar o holandês. Aí eu pensei, meus pais resolveram brincar algo diferente. Perfeito. Esqueceram que eu tava no quarto. Às vezes era festival do camarão. Às vezes tem isso. Aí eu pensei, morri, tô no céu. Maravilhoso o céu. Esse céu é delicioso. E aí o cara lá ficou meio desorientado e chegou, gritou e saiu correndo. Saiu correndo pela porta? Saiu correndo pela varanda. Pelado? Pelado. Ah, pela varanda. É, pela varanda, pelado. Ele veio da praia pelado e saiu pelado. Aí a gente chegou no dia seguinte, foi falar, né? Poxa, pro gerente do hotel o que tinha acontecido. Ah, vocês voltaram a dormir? Dormi normal. Ah, normal, claro. Normal. Entrou holandês, pelado. Foi embora. Você falou, vou dormir que isso aqui é normal. É só terça-feira aqui no hotel. Vocês trancaram a varanda. Imagina. Voltamos pra você dormir. Aí no dia seguinte fomos falar com o gerente do hotel. O que tinha acontecido, ele pediu desculpa. Aí eu perguntei se tinha o nome do Instagram do cara. Ele falou que não podia passar informações do hóspede. E eu fiquei pensando naquilo. Pô, minha mãe é casa ouvinte, só vi um pinto na vida, né? Esse foi o segundo. Segundo? Mas e o que que era esse holandês? O que aconteceu? Ele tava hospedado no hotel, aí ele tomou umas na praia, ele esqueceu, tipo assim, a varanda dele, foi parar na nossa, foi parar no nosso quarto, pelado. Ah, ele entrou sem querer, pelado no quarto de alguém. Peladão. Como é que você soube dessa informação toda? Ela tá com holandês até hoje. Eles estão juntos. A gente tem. Ficaram frio hoje. Ela foi investigar. Mas o gerente falou pra gente que era holandês, tava no quarto. Meu Deus. Eu entrei um dia no quarto, não era pelado, eu cheguei de madrugada cansada, exausto, voo atrasouro, sei lá, três da manhã, eu tinha que acordar às sete. Cheguei no hotel, aí na recepção, exausto, cansado, já um pouco meio de mau humor assim. Aí o cara do hotel, tudo bem, senhor Fábio? Eu falei, poxa, tô cansado, preciso dormir. Ele, fique tranquilo, que em dez minutos o senhor já estará no seu quarto de banho tomado e dormindo. Pense assim. Pô, cara, é bacana. Falei, é verdade. Me deu a chave no quarto, subi no elevador, entrei no quarto e aí tô eu com a minha malinha, mochilinha, abri a porta do quarto, entrei, bati a porta e acendi a luz. Quando eu acendi a luz, da cama uma mulher deitada com um tapa-olho daqueles de dormir. Mentira. Levanta e faz, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E eu fiz, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E a mulher tirou o tapa-olho. E deve ter sido o maior assunto da vida dela, porque entrou um homem no quarto dela que era eu. Então ela via e eu saí, não, desculpa, não era eu, não era eu, não era eu. E saí, desci e aí eu voltei pro cara do hotel, lá na recepção e o cara, tudo bem, senhor Fábio? Eu falei, não, tem uma moça no meu quarto. Ele olhou e falou assim, meu Deus, ela não tá no seu quarto, você que tá no quarto dela. Aí eu falei, então eu vou ter que te pedir pra ligar agora pra ela, pra avisar que eu não sou o pervertido do hotel, que eu não sou um maluco que entra em quarto, é, me divertindo. E aí ele falou, mas ela agora vai ficar chateada. Eu falei, mas eu prefiro que ela fique chateada com você, do que achando que daqui a pouco sai. Ele fala, poxa, vai de quarto no hotel e tal. E aí ele ligou pra ela e ela tava apavorada, ela tinha tomado um susto. E aí foi curioso que ele desligou meio rindo, que ela falou pra ela assim, meu Deus do céu, eu não tinha entendido se era um sonho ou não. Porque quando eu abri o olho, eu falei, poxa, entrou no meu quarto gritando. Ah! E aí ele falou, não, era o seu. Eu falei, deixa ela achar que é sonho, que daí não é boa pra... Era um sonho, senhora. Você gritou, a gente desligou. E aí ele falou. E aí ele falou. E aí ele falou.